Sempre fazer um julgamento sobre uma pessoa, sobre uma situação, é sempre pecado? É errado fazer um julgamento? O homem por dia faz quantos julgamentos? Eu devo sempre julgar positivamente? Eu devo sempre julgar as pessoas negativamente? Então é justamente o tema que nós vamos tratar hoje, sobre o julgamento. E a pessoa se perturba muito, eu julguei, eu julguei, é o Deus, eu vivo julgando. Quando a pessoa vê algo errado, pra ela julgar que aquilo está errado, ela fez um julgamento também anterior. Quando nós expulsamos da face da terra o juízo, nós estamos consequentemente expulsando o perdão. Nós devemos julgar, mas a questão é qual o critério utilizar pra fazer o julgamento. Mas é isso, quem julga depois está pronto pra perdoar. Quem faz essa análise firme de si mesmo vai ser bondoso também na hora de fazer a análise dos outros. E um outro autor que diz que a humanidade se transformou num rebanho de imbecis. O meu amor próprio foi ferido por aquela pessoa sobre a qual eu vou emitir o juízo. As pessoas tomam certas atitudes com receio do que os outros vão julgar dela. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Caríssimos seguidores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Salve Maria, seu podcast católico. E o tema de hoje, eu tenho certeza que todos têm uma certa dúvida sobre esse tema. E todos passam por isso. Por exemplo, pra você que está assistindo agora esse episódio do podcast, ou está ouvindo pelos nossos streams de áudio. Pra você ter chegado aqui, você teve que fazer uma escolha. Certamente já apareceram várias propostas pra você. Se foi no YouTube, certamente foi um lembrete do sininho. Tocou, ó, tem esse vídeo que saiu agora. Ah, vou clicar. Pra você ter escolhido clicar, ou entre outros vários vídeos, caso você esteja caindo aqui de paraquedas assim pela primeira vez. Diante de vários vídeos, só olhou a capa do vídeo, olhou o título. Ah, vou assistir isso aqui. Você fez uma escolha. Mas pra fazer essa escolha, antes você fez o quê? Você fez um julgamento sobre aquelas capas, aqueles vídeos, aqueles títulos. Tudo que compõe aquilo que estava diante de você. Então é justamente o tema que nós vamos tratar hoje. Sobre o julgamento. Todo mundo fala, ai meu Deus, eu julguei o outro. Ai meu Deus, vou ter que procurar um padre, meu Deus, eu cometi um pecado. Mas sempre fazer um julgamento sobre uma pessoa, sobre uma situação, é sempre pecado? É errado fazer um julgamento? Por exemplo, e quando é uma situação errada que se põe diante de mim? Eu tenho que fazer vistas grossas porque eu não posso julgar os outros, né? Então eu não posso julgar. Quem sou eu pra julgar, né? Tá certo isso? Então esse episódio vai ser justamente pra esclarecer esses diversos pontos. Porque afinal de contas, muitos usam esse trecho da escritura, inclusive, né? O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo disse, não julgueis e não sereis julgados. Ah, então eu não vou julgar ninguém, né? Não vou julgar ninguém porque aí Deus não me julga no juízo final. Será que é bem assim? Então vamos procurar esclarecer todos esses pontos nesse podcast. Portanto, fique conosco até o final. E se você ainda não deu seu like, já deixa seu like, compartilha com seus conhecidos, familiares. Porque eu já tô fazendo um julgamento prévio aqui de que você certamente ainda não deu like. Se deu, peço desculpa. Mas quem não deu, dê o seu like agora mesmo. E para tratar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui como pão na mesa o irmão Dimas. Seja bem-vindo, irmão Dimas. Muito obrigado, irmão Fânia. E novamente trouxemos aqui os nossos ilustres convidados, reverendíssimos padres, Rodrigo Fujão e Padre João Marcos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, seu fã, irmão. É uma alegria estar com os senhores aqui mais uma vez para esse tema importantíssimo, não é, Padre João Marcos? Importantíssimo porque o seu fã estava dizendo aqui antes da reunião, desse podcast, que numa reunião um dos padres aqui dizia que, segundo o estudo recente, é um artigo que escreveram, né? É um artigo que escreveram. Foi interessantíssimo, isso impressionou todo mundo lá na reunião, né? Ele jogou a pergunta para nós aqui na mesa, aí o padre Rodrigo disse um número, o irmão Dimas disse outro número, mas todos os números foram abaixo? Foram muito abaixo. Por dia, sim. Por dia, o homem faz quantos julgamentos? Diga ou não, Diego? O homem é o homem ou o ser humano? Porque a mulher... É, o ser humano... Meu Deus, Padre. Estou brincando, estou brincando. Já fiz um julgamento. Já fiz um julgamento aqui, Padre. É o homem aqui no sentido do ser humano, né? Do ser humano. 35 mil vezes. Nossa. 35 mil vezes. 35 mil vezes por dia. O ser humano está julgando. Cada um, né? Imagine para uma confissão. O pessoal, Padre, eu julguei 35 mil vezes. Nossa, isso num dia, né? Se ela se confessa no mês, nossa senhora, multiplica tudo isso. E numa confissão semanal, meu Deus do céu. Mas é um tema do qual ninguém se escapa. Querendo ou não, o dia inteiro nós sempre estamos julgando aquilo que nós vemos. Inclusive, julgando de uma maneira boa para saber aquilo que nós devemos aurir para a nossa vida espiritual e aquilo que devemos rejeitar. É um tema importantíssimo para todos. Toda e qualquer classe de vida espiritual. Aqueles que estão muito avançados. Aqueles que são leigos. Aqueles que são casados. Aqueles que são padres. Aqueles que são bispos. É um tema importantíssimo para todos. O julgamento. Mas nós precisamos aprofundar um pouco. Não é qualquer tipo de julgamento que é pecado. Mas existem julgamentos que são pecados mesmo. Então, precisamos entender um pouquinho isso. Inclusive, para dar tranquilidade para as pessoas. Claro. Tem um livro de um moralista que ele diz assim. A questão do julgamento é o pecado mais confessado que existe. Enquanto padre, digamos, nós podemos dar um certo testemunho nessa matéria. E tem uma outra pessoa que diz que se tornou o pecado do século XXI. É o pecado que não se pode cometer. Você pode fazer qualquer coisa, mas julgar não. E as piores barbaridades, né? Mas julgar. E sabe o que é o pior? É que tem gente que segue isso querendo ser fiel a Deus. E a pessoa se perturba muito. Eu julguei, eu julguei. E a pessoa se perturba. Meu Deus, eu vivo julgando. Eu já olho e já julgo. E as pessoas se perturbam. Então, o que nós queremos dar, entre outras coisas, nessa conversa nossa aqui, é dar muita tranquilidade para as pessoas também. Calma. Não é bem assim. Vamos com calma. Tem todo um equilíbrio. E um equilíbrio a respeito desse ponto, né? Porque se de fato Deus disse, não julgueis e não sereis julgados, é porque de fato pode haver um pecado aí. Mas tudo o que Deus faz é equilibrado. Tudo o que passa pelos lábios de Nosso Senhor, apesar de, nós vamos ver aqui uns exemplos extremos que Nosso Jesus Cristo dá no Evangelho, mas tudo é equilibrado. Então, Nosso Jesus Cristo, uma coisa que Ele disse no século I para os apóstolos, mesmo se repete em nossos dias, mas, claro, tem as suas nuances, tem os seus, como dizer, os seus meandros, os seus, como entender aquilo para julgar de acordo com o nosso século também. Então, tem impressão, Padre Rodrigo e Irmão Dimas, que a classe de pessoas que peca, mas por não julgar, é maior do que aquelas que pecam por julgar. Nossa Senhora. Uma informação importante. Ousada. No mundo de hoje. A expressão peca que eu acho ousada. Em não julgar. Esse daí peca por não julgar. É, por não julgar do que aqueles que, ai meu Deus, eu estou julgando tudo. Mas muitas vezes você está julgando uma coisa que devia ser julgada mesmo. Tenho impressão, não sei se você concordará comigo, Padre. Sim, porque realmente é que nós somos muito deformados, irmão Fanner. As pessoas foram ensinadas de uma maneira errada na questão do julgamento. Depois a gente trata sobre isso, mas eu acho que houve uma grande intenção por trás de deixar as pessoas como uma espécie de manada, que não julga nada, para depois poder enfiar na cabeça das pessoas qualquer coisa. Mas nós devemos julgar. E aliás, não é que nós devemos, é que é instintivo. A partir do momento em que a gente abre a janela, nós já estamos julgando como está o clima. Por exemplo, sabe o que a gente fala aqui? Esse menino não tem juízo aqui no Brasil. Eu não sei se isso se usa em outra língua. Eu acho que não. Nesse sentido, o menino sem juízo. Sem juízo. Eu acho que não se usa em outra... Talvez em espanhol, eu acho que sim. Mas se usa com outra expressão. Mas o... O que é o menino sem juízo? O que significa quando a gente diz isso? O menino sem juízo. O que é? Que não sabe fazer juízo. Mas o que é na prática? O que ela não sabe fazer na prática? Na prática, ele é um tonto. Ele vive só de impressões. Exatamente. Ele não tem reflexão. Ele não tem recolhimento. O ingênuo ou bobo. Isso. Exatamente. Faz coisa errada. Mas em uma palavra, quando a gente diz que essa pessoa não tem juízo, ela não sabe discernir. Por exemplo, quando é que a gente diz uma pessoa que ganha pouco dinheiro e compra um desses celulares de 15 mil reais, sabe? O sujeito ganha não o suficiente para isso, mora de aluguel e às vezes as pessoas comentam isso e dizem, nossa, mas essa pessoa não tem juízo. Todos nós já ouvimos coisas assim. Esse menino não tem juízo, comprou um celular mais caro do que a casa dele, etc. O que é isso? Ele não soube discernir. E as pessoas julgaram a ele também. Está errado esse juízo, esse julgamento. O menino não tem juízo mesmo se fez uma coisa dessas. Digamos, pode ter matizes, etc. Mas em princípio não tem. Então o juízo é isso. Nós temos um discernimento a respeito do que está certo, do que está errado, do que é bem, do que é mal, do que é bonito, do que é feio. Quando a pessoa vai escolher um carro para comprar, ele está julgando. Como o senhor disse no início, eu achei muito boa a introdução. Eu vou escolher um vídeo para assistir. Eu estou julgando. Existe o like e o dislike, que é também um julgamento. E a pessoa às vezes olha no número de visualizações. Tem esse vídeo que foi muito visualizado, sinal que o pessoal gostou e vou assistir também. É um julgamento. Aliás, tudo funciona assim nas redes sociais. É tudo jogado com esse aspecto da psicologia. Mas é cheio de meandros, cheio de detalhes, como disse o padre João Marcos. É complicado. Portanto, isso é certo a pessoa julgar. Porque é normal a pessoa ver uma coisa, ver, julgar e agir. Não dá para ver e ir agindo assim, como o senhor disse. Porque hoje em dia o pessoal é uma espécie de massa. Alguém falou, então a mídia soltou, vamos todo mundo atrás. Mas nem pensa, não julga se está certo ou errado. A pessoa é livre e ela quer alguma coisa. Ou seja, a vontade com a liberdade, a pessoa vai ter que fazer escolhas. Não tem para onde. Até no próprio conhecimento das coisas, sem as pessoas se darem conta, entre o julgamento. Eu vejo uma coisa bela. Simpatizo com aquilo. Gostei daquilo. Nossa, eu fui na igreja dos Arautos e vi aquilo. Gostei muito. Antes de gostar, a pessoa fez um julgamento a respeito daquilo. Por que eu gosto? Ela não vai saber escrever um tratado a respeito das impressões dela. Mas antes de gostar, ela fez um julgamento ou vários julgamentos. Ora, quando a pessoa vê algo errado, para ela julgar que aquilo está errado, ela fez um julgamento também anterior. E não só isso. Quando a pessoa vê algo errado, ela tem a obrigação de julgar. Tem a obrigação de julgar alguma coisa errada? Não, deixa isso aqui porque... Quem sou eu. Quem sou eu, né? Hoje em dia, comentávamos até no carro antes de vir para cá. O padre Rodrigo dava um exemplo forte. Ele dizia assim, eu vejo uma pessoa na rua, tatuada da cabeça aos pés, com um brinco na orelha, no cabelo, com um piercing que atravessa o olho, a língua de fora. Eu vejo uma pessoa dessa. Mas imediatamente eu já estou fazendo um julgamento sobre essa pessoa. E obviamente que não vai ser um julgamento, nossa, como essa pessoa pratica a virtude. Não. Que cristão fervoroso. Não vai ser o instinto. Pode ser que, de alguma forma, seja uma pessoa que se converteu. Eu errei no julgamento? Ou não? Não foi um julgamento errado. Foi um julgamento certo. A partir de elementos. Eu tenho elementos para emitir esse juízo. Pode ser que eu tenha errado num detalhe, mas não foi um juízo temerário, que depois nós vamos ter que entrar nisso. Mas nós temos elementos para julgar. E aí, nesse caso, entram até o quê? As aparências. Dizem que as aparências enganam. E de fato enganam, muitas vezes, as aparências. Mas, quando nós vemos uma pessoa assim na rua, nós temos a obrigação de julgar de uma maneira correta. E no que vamos nos basear naquele momento? Naquela aparência. Naquela aparência que a pessoa está demonstrando. Que é o primeiro contato. Exatamente. E as pessoas, diante de algo errado, e é isso que tenho a impressão que falta muito ao mundo de hoje compreender, diante de algo errado, há uma obrigação de fazer um julgamento a respeito daquilo. Do contrário, aquilo entra na alma da pessoa, se ela não rejeita, aquilo entra na alma da pessoa como um veneno. Exatamente. E fica ali. Vai fazer o efeito daquele veneno, talvez dali a cinco anos, talvez daqui a dez anos, talvez daqui a trinta. Mas aquilo fica como um veneno ali na alma da pessoa. Porque quando ela viu a primeira vez, não quis julgar porque achou bom. Quem sorriu para julgar isso aqui, não sei o quê, as aparências de engano, etc. Fez uma série de raciocínios. Aquilo entrou. Penetrou na alma dela. Então é muito importante esse tema. E penetra de uma maneira muito delicada. Acho que todo mundo já ouviu falar em Júlio Verne. Eu não sei se hoje em dia é ainda tão famoso. O que todo mundo mais ou menos conhece do Júlio Verne é a volta ao mundo em 80 dias. Uma coisa genial o modo com que ele termina, virando a Terra pelo lado que ele fez, se ganha um dia por causa da... Uma coisa genial. E a viagem ao centro da Terra, 20 mil léguas subterrâneas, submarinas... Doutor Ox. E o Doutor Ox, que era a questão onde ia chegar. Aliás, quem quiser pesquisar depois a história do Doutor Ox é muito genial. O homem é... Há quem o chama de profeta. Do século XIX, uma espécie de profecias a respeito do século XX e XXI. Mas, para dizer uma palavra, o Doutor Ox é um homem que foi numa cidade muito pacata, a cidade de Quinquendone, se eu não me engano, é uma coisa assim. E ele vai na cidadezinha, pessoas... Assim, era uma calma para resolver os problemas. Conta de um caso de... Uma discussão entre o burgomestre e o prefeito a respeito do incêndio que estava tendo no lugar. Então, eles estavam discutindo. Então, como nós fazemos a questão do incêndio? Aí o burgomestre diz, olha, não tomemos decisões precipitadas. Ainda não temos elementos para julgar. Ah, é verdade. Esse mês ainda não foi suficiente para nós decidirmos o que fazer com o incêndio que está pegando. Então, eles estavam pensando em um mês, para dar como era lento. E ele instalou, para resumir a história, instalou umas luminárias. Foi a iluminação que chegou naquela cidade. Só que ele colocou um gás. Que ele tinha descoberto. Era um gás que produzia não sei o que nas pessoas. E que deixava as pessoas excitadas sem saberem. Em certo momento, quando ele inaugurou o gás, no teatro, nos lugares, as plantas começaram a crescer mais rápido. As pessoas começaram a brigar. Foi a primeira briga que houve na história de Kuenquendoni há 800 anos. E toda uma história. E é muito eloquente essa história. Porque a questão, essa frase do nunca julgar. De nunca... Eu vejo uma pessoa passando com uma aparência, por exemplo, como descreveu o padre João Marcos. Não posso julgá-la. Não posso dito nem cuidado. É um gás que está entrando. E nós somos ensinados assim, exatamente para que esse gás entrasse na nossa alma. Há uma intenção maléfica por detrás. Do demônio, obviamente. E das pessoas que querem fazer a obra do demônio na terra. E nós somos ensinados isso, mas nós devemos julgar. Por exemplo, eu tenho um filho, tenho filha. E vejo que meu filho está se aproximando de uma pessoa com uma aparência que eu percebo que não é boa. Eu devo julgar. Eu não posso permitir meu filho estar com uma pessoa assim. É uma proteção. É um dever, hein? Então, é diferente de julgar, de suspeitar também, né? Uma pessoa vê, suspeita, tá. Estou suspeito que ele seja assim. Então, claro, aprofunda, analisa, vê se de fato ele... Exatamente. Confere com aquilo que o senhor teve, a primeira impressão que o senhor teve, né? É muito comum antes, digamos... A gente, digamos, fazendo missão em um que outro lugar. O fato que mais marcou nessa passagem, nós estávamos tomando um café. No próximo, estava fazendo missão no bairro do Vergel, lá em Maceió. Estava bem quente, nós fomos tomando alguma coisa. Aliás, o Vergel é pomar, em português antigo. É um local, digamos, bonito, mas infelizmente não está tão bem aproveitado assim. E nós paramos e o senhor começou a fazer um monte de perguntas. Era santo, quem são, que hábito é esse, aonde vocês estão aqui? Várias perguntas. Para poder encurtar, chegou uma hora em que ele mesmo tomou o assunto de religião. Ele falou, eu sou católico por uma convenção. Foi a minha mãe que me induziu nesse caminho. Mas eu nunca tive capacidade de fazer opção. Porque ela que me induziu, ela que me pôs, ela que me batizou, me pôs na catequese. Mas eu não pude escolher, eu não pude fazer um juízo sobre isso. Aí, ou seja, na hora, o Espírito Santo sempre acompanha aqueles que têm que fazer missão e dizer alguma coisa que vale a pena. A gente está curioso para saber o que você respondeu. Aí eu perguntei para ele, mas me diga uma coisa, a sua mãe também fez um juízo quando ela te deu remédio? A sua mãe fez um juízo quando ela te deu banho e você era pequena e quando ela te trocou? A sua mãe fez um juízo para poder escolher a sua comida? Ela fez um juízo para poder pôr você num colégio melhor? Então, se ela julgou bem fazer você católica, é porque ela tinha certeza que para ela era uma coisa boa. Por isso que ela julgou isso conveniente para você. Aí ele ficou travado, ele não tinha resposta. Porque é fato, ou seja, ele não pode cauterizar, ler a mãe, digamos, queimar. O fato da mãe ter tomado uma deliberação materna buscando o melhor e fazendo um juízo para algo melhor. É muito delicada a questão do juízo porque, por exemplo, você toma um fato, um fato incrível, assim, meio chocante até. Mas uma pessoa que trabalhava lá no tabor, aliás já falecida hoje, e que Nossa Senhora receba, já esteja com ela lá no céu. Mas ela estava saindo do tabor, naquela subidinha antes de entrar na Santa Inês. Ela estava subindo ali, o carro vai sempre um pouco devagar ali. Quando ela vê uma moto caída e um homem no chão também. Instinto. Instinto de uma pessoa com um bom coração. Deixou descer para ajudar. Puxou o freio de mão, desceu do carro. O que era? Um assalto. Uma maldade. Quando você ouve uma coisa dessa, como é que a pessoa usa da boa vontade das pessoas para poder fazer um assalto? Nesse caso, ela pecou por não julgar? Não. Foi um pouco de ingenuidade. Mas hoje em dia, nós temos que estar com os olhos abertos para essas coisas. Nós sabemos que no mundo tem essas coisas. Tem gente assim. Então, outro caso. Dois nossos estavam passando numa cidade do litoral. Estavam em missão. Estavam passando de carro. De repente, no lugar que o carro ia devagar, dois começam a gritar. Picada de cobra! Picada de cobra! Picada de cobra! Porque tem muita cobra na região. Eles olharam assim um pouco. Na hora, uma impressão de que não para. E foram embora. Só que depois de terem ido embora, ficaram com peso de consciência. Vai que é mesmo, não? E vão morrer de picada de cobra aí. Eu não sei. Eles decidiram dar a volta para poder ver. Tinha padre no meio? Não, não tinha padre. Nossa, eu imagino se tivesse um padre no meio. Não tinha padre. É complicado. É complicado a situação. E aí volta. Quando retornam, perceberam dois assaltantes. Estavam se usando disso. Mas claro, por uma série de indícios, perceberam. É muito delicado julgar numa hora dessas. Mas aí que tá. Como é que fica? Eu devo sempre julgar as pessoas negativamente? Eu devo sempre julgar positivamente? Eu devo tender? O princípio é o seguinte. O ser humano sem a graça é um desastre. Isso está em Santo Agostinho. Isso está na experiência. Isso está na nossa experiência conosco mesmo. Do que nós somos capazes nós? Rezando. Se confessando com frequência. De vez em quando nós. Puxa vida. Olha a bobagem que eu fiz. Olha a brutalidade que eu tive com o outro. Olha o modo com que eu tratei. E olha o modo com que eu não fui tão generoso. Está bem. Isso é sem a graça. O ser humano é capaz de coisas. Então nós não devemos ter ilusão com o nosso. Todo mundo no fundo é bom. Não é. Todo mundo no fundo pode cair no mal. Todo mundo no fundo é concebido em pecado original. No fundo é isso. Mas essas vistas grossas, digamos assim, que o mundo de hoje está acostumado a fazer diante de qualquer barbaridade, em que se deve ter um julgamento para aquilo, no fundo acaba habituando a sociedade e as pessoas todas ao quê? A não discernir aquilo que é bem e aquilo que é mal. E mais ou menos ir engolindo, ir comendo um prato no qual tem veneno, no qual tem um super medalhão, no qual tem uma pimenta estragada, na qual tem um super frango. Come tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Sem solucionar aquilo que é... Imagina a barbaridade de alguém que pega um prato para comer e mistura o prato principal com a sobremesa. Então joga ali doce, joga uma vez aconteceu isso, numa refeição com o Mons. João. Olha só isso. Olha esse fato. O Mons. João estava tomando uma refeição com os sacerdotes lá no tabor. E aí chegou a sobremesa, trocou a sobremesa, era uma torta de não sei o quê. E um dos servidores pensou que uma das molheiras que estavam ali era o molho para acompanhar a sobremesa. Que era de chocolate. Só que era o molho do prato principal. Era a mesma coisa de chocolate. Da carne, não sei o quê, não sei o quê. Levou para os padres todos se servirem. E os padres todos começaram a comer normal, não sei o quê. Só um padre, de feliz memória entre nós, o padre Valmir. O padre Valmir disse, o que aconteceu aqui nessa sobremesa? Por quê? Porque é a mamãe da natureza aquilo, meu Deus do céu. Misturar o molho do prato principal numa coisa doce. As pessoas fazem mais ou menos a mesma coisa hoje em dia, com o bem e com o mal. Misturam as duas coisas. Por quê? Porque não querem julgar. E nesse caso que o padre Rodrigo contava, não querem, são até ingênuas. É, exatamente. Diante do mundo. São até assim, ai meu Deus do céu, mas será que pode haver maldade aqui? Pode haver maldade. Porque depois que Adão pecou, depois da decadência toda da humanidade, depois do processo revolucionário, pode haver maldade. Ler um pouco de história e ler a Bíblia para ver do que o ser humano é capaz. Ou seja, cada um tem uma experiência nessa matéria, na linha de decepção com as pessoas. Não significa que nós devemos viver de desconfiança. Não é isso. Nós estamos aqui em um ambiente de muita confiança, de bem-querença. O princípio do julgamento em tribunal é sempre na dúvida a favor do réu. Até que se prove o contrário, uma pessoa é inocente. Esse é o princípio. É sempre o princípio da benevolência. É o mesmo princípio que se aplica ao direito canônico também. No juízo canônico, até que se prove o contrário, é o princípio da benevolência. A pessoa está de boa vontade até se provar o contrário. Assim que se julga um herege, assim que se julga etc. Um sismático. Mas está bem, sabendo pela experiência, que é normal que o ser humano se desvie e faça coisas desonestas. Então nós temos que ter os olhos abertos. Isso é a virtude da prudência. É a virtude da prudência que nos vai dar os critérios para julgar as coisas. Só que aí que está o problema do julgamento. E aí nós entramos em outro tópico. É o critério a partir do qual julgo. Porque a partir do critério pode ficar tudo errado. Se, por exemplo, uma pessoa má, que eu sei que é má, que anda mal, que dá maus exemplos, que aconselha as pessoas para o pecado, leva as pessoas para o pecado, vive ostensivamente uma vida fora da graça de Deus. Mas ela me trata tão bem, o critério se tornou, não é mais Deus, o critério sou eu. Então não estou julgando mais as coisas em função de uma lei eterna, em função de Deus, em função do ensinamento da igreja. Eu estou julgando em função de mim. Aí sim está errado. Eu não fui com a cara dele, por exemplo. Peraí, por que que não foi? As simpatias naturais e as antipatias naturais são... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que eu não posso transformar isso num juízo. Se for de acordo com o meu critério. Não fui com a cara do irmão Dimas. Eu vou muito com a cara dele, só estou dando um exemplo. Ou seja, a questão toda, então, o caso agora ficou mais claro. Porque nós devemos julgar, mas a questão é qual o critério utilizar para fazer o julgamento. Exatamente. Porque se o critério sou eu, aí de fato tudo vai ser errado. Eu vou julgar, a não ser que eu seja... Bom, acho que nunca vai ser. Se o critério for eu, nunca vai ser bom. Porque o santo nunca vai julgar em função de si mesmo. O critério tem que ser Deus. Exatamente. Se eu pego, por exemplo, um fato que está no próprio Evangelho, que é nosso Jesus Cristo com aquela mulher que foi surpreendida e adultério. Ali estava perfeito um julgamento para condená-la. Porque como o conto do Evangelho foi surpreendido e adultério, levaram para nosso Jesus Cristo, claro. Aqueles que levaram para nosso Jesus Cristo já era para se duvidar também da credibilidade do que eles diziam. Mas nosso Jesus Cristo, quando a perdoa, diz, vai e não peques mais. Portanto, certamente, ela tinha pecado mesmo. Tinha cometido uma falta. Mas o critério para o juízo dela aí, claro, foi feito pelo próprio Deus. O critério para o juízo dela aí foi o quê? Foi o perdão. Só esse. Só esse. O critério não foi, de fato, pecou contra a lei. Nosso Jesus Cristo pecou contra mim, porque ele podia dizer isso. O critério foi o perdão. E nosso Jesus Cristo absolve assim, da maneira mais gratuita, digamos assim. Só vai e não peques mais. Se a nossa sociedade estivesse, de fato, habituada a perdoar, mas perdoar quando, de fato, se deve perdoar, quando se exige aquele que aquele perdão seja reto, que aquele perdão, de fato, está recaindo sobre uma pessoa que quer aquele perdão, de fato. E, portanto, vai ter uma mudança de vida depois. Como os nossos juízos seriam diferentes? Sim, e depois tem o contrário. Para eu perdoar, eu preciso emitir um juízo anterior. Porque eu vou perdoar do quê? Se ninguém faz nada de mal? Quando nós expulsamos da face da terra o juízo, nós estamos, consequentemente, expulsando o perdão. Então, você está expulsando a misericórdia da face da terra? Por que ninguém mais é objeto de misericórdia? Está todo mundo certo? Então, as pessoas não precisam pedir perdão de nada, as pessoas não precisam se arrepender de nada. O confessionário é uma perda de tempo. E está o padre lá, juiz, hein? O padre julgando todo mundo. O padre juiz é o que ensina a doutrina, né? Ou seja, o padre, no confessionário, ele é juiz também. Mas, no final, ele sempre termina com perdão. É o único processo, digamos assim, no qual o réu sempre já entra sabendo o que vai ganhar, aquele processo. Não, e que o réu não vai buscando se inocentar. Quanto mais ele se culpar, maior vai ser o perdão. Exatamente. Ele não vai com o advogado lá, olha, eu fiz tal coisa, mas no fundo não fui tão assim, sabe? Não, então não está perdoado. Mas o padre é juiz também, então há uma maneira certa de dizer isso. Mas dá pena das pessoas. Como as pessoas sofrem com a questão do julgamento é... Interessante esse ponto que você tocou, porque você vê a grande contradição do mundo de hoje, né? Que todo mundo fala que Deus é perdão, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, todo mundo leva para esse lado, né? Mais ao mesmo tempo, não, não podemos julgar ninguém. Sim, para quem serve o perdão? Então, exatamente, como você disse, não tem perdão. Parece uma fuga de toda, digamos, responsabilidade que cada um de nós tem. E quem vive sem julgar parece que quer entrar em uma espécie de um nirvana, onde ele nunca vai ter problema. A expressão. Isso. Ou seja, ele se abstém de qualquer compromisso entre o bom, o mal, o certo, o errado, isso é uma idiotice. Aliás, isso é uma filosofia mesmo, não? Eu só uso a palavra nirvana que se aplica mesmo. Mas, digamos, a pessoa é uma espécie de... Qual que é o princípio? Acho que não é indiferença. Existe uma outra palavra. É a impessoalidade. A pessoa tem que ser impessoal, portanto, é um princípio, no fundo, gnóstico. Não vamos entrar na gnose aqui, porque seria muito longo. Mas é um princípio no qual chega ao grau... Já ouvi isso, hein? Quem sou eu para julgar Judas? Nossa! Quem sou eu para julgar o demônio? Espera aí, vamos com calma. Quem sou eu para julgar Robespierre? Quem sou eu para julgar Hitler? Você não vai julgar Hitler, então? Então ele não fez nada de mal. Literalmente é uma pessoa que se abstém de qualquer valor. Ou até um fato da história. Quem sou eu para julgar a Revolução Francesa? Exatamente. Vamos julgar. Hitler é um delinquente, um sujeito louco. E como é que seguiram aquele gaga? Tem toda uma questão histórica que ele soube se aproveitar das massas e levantou aquilo. Mas, puxa, que homem ruim! E é bom que eu julgue porque fica um critério para o restante da história. Um Lenin, um Stalin, essas figuras, um Napoleão. Ah, mas Napoleão foi um grande homem, sim. Mas que louco varrido. Nós temos que emitir juízos históricos e nós criamos critérios. Critérios para não errar mais. Se eu não julgo, eu vou fazendo o mesmo erro sempre. É uma pessoa que pisa 50 vezes no mesmo buraco. Porque ela não teve juízo. A pessoa cria critérios e se previne de uma ingenuidade boba. Que o mundo de hoje prega. Uma ingenuidade. Ah, vamos se deixando levar por tudo. Bom, mas já mudou. Atenção. O grau de maldade que existe hoje em dia é diferente do que existia no século XIX, XVIII, XVII. O grau de maldade que existe hoje é muito maior. Então, a pessoa tem que emitir um juízo. Não com a mesma... Sendo ingênuo... Porque o próprio nosso Jesus Cristo não ia ser de simples, como as pombas, etc. Ah, tem que haver nos Filhos da Luz. Tem que haver naquele que é católico. Essa ingenuidade, essa inocência. Sino anônimo de inocência. Mas não pode deixar de haver a esperteza. É por isso, por isso, por isso, nós temos experiência disso. Que tantas pessoas não simpatizam com o hábito. Muitas pessoas não simpatizam até com o Mons. João, nosso fundador. Porque o Mons. João, nosso fundador, ele tem um modo de ser assim. Aquilo que é... Doutor Plínio nem se diga. Aquilo que é certo é certo. Aquilo que é errado é errado. Não existe mistura entre as duas coisas. É o Evangelho? É. Não existe mistura entre as duas coisas. E no nosso tempo, se há uma miscelânea ou uma salada de frutas, nesse sentido, enorme. E se aparece alguém que define isso é isso, portanto, que define as coisas, imediatamente essa pessoa já é mal vista. Sim. Ou julgam que é uma pessoa dura, intransigente, incapaz do perdão. E quem conhece, doutor Plínio, quem conhece o Mons. João vê por causa daquela relação. A partir do momento em que não há mais definição, não há mais perdão. As pessoas que mais definem as coisas são as pessoas que mais vão perdoar. Ninguém disse a verdade como o nosso Jesus Cristo. O que ele julgou dos fariseus é uma coisa assustadora. Eu acho que é o capítulo 23 de São Mateus. É, Mateus 23. Que ele vai dizendo, ai de vós, fariseus hipócritas. Ai de vós é uma maldição, hein? Ele não só julgou, mas ele amaldiçoou. Ai de vós, ai de vós que faz esse tal coisa. Aí um escriba lá, diz, o senhor dizendo assim nos ofendeis. Ai de vós também, escriba. Ele está do quietinho, né? Mas é... Quem perdoava mais do que o nosso Jesus Cristo? Porque quem distingue as coisas vão ser as pessoas que vão ter a verdadeira capacidade do perdão. Quem diz que todo mundo está certo? Que cada um segue o seu coração? Nossa, como nós fomos deformados da pena das pessoas, viu? E é uma deformação que vem de séculos, né, padre? Nossa senhora, mas sobretudo do século XX, né? É, é uma deformação que começou ontem. E desculpa dizer, não sei se... Bom, já foi, não. Mas desculpa dizer, mas é... Infelizmente, isso é sustentado especialmente nos ambões, nos púlpitos. E muitas vezes é ensinado pelos... Por alguns sacerdotes, tal seria, não vamos generalizar. Todo generalizar é errado também. Seria um julgamento temerário. Mas é fato. As pessoas contam isso. Nós vivemos isso. O pecado mais pregado nas homilias é o não julgar. Não podemos julgar as pessoas. Não podemos julgar. Não podemos... Irmão Dimas foi missionário. Quantas homilias se ouviu assim? E depois, como é que a gente, na hora de julgar... Ou seja, o religioso está diante de toda... Quando ele está fora do convento, está na casa das pessoas, só se defronta absolutamente com qualquer situação, com tudo. E, graças a Deus, esse fato não foi comigo, mas foi com uma dupla dos heróis que fazem missão pelo Brasil. Eles entraram numa casa em que tinha um senhor cego. Ele morava junto com uma sobrinha. O fato é, digamos, um pouco assim, cogente, mas acho que entra muito na questão de que, muitas vezes, a pessoa que não quer julgar, ela sabe o que é certo e o que é errado. E aí, ele tinha um afiliado que, digamos, estuda conosco. E aí, a moça perguntou, ah, fulano, como é que fica a minha situação? Porque eu namoro um homem que já foi casado, não sei o quê. É um fato bastante específico. E o religioso, sentindo, digamos, alguma fragilidade do conhecimento dela, ele foi tentando explicar, mas começando assim, bem do zero para o um. E foi explicando, e foi explicando, mas de maneira bastante bondosa, para que ela pudesse entender um pouquinho e sentir. O zero para o um, não conhecia o sentido. O zero para o um. E o tio, que era cego, ele começou a ficar impaciente. Ele falou, oh, irmão, não esconde não. Fala a verdade para ela. E aí, o rapaz era jovem, ele foi tentando aí se segurar pelas caras para não deixar de falar a verdade, mas para que ela também não ficasse constrangida. Ela ficasse... É muito delicada a situação. Exatamente. Mesmo porque se ela teve a sinceridade de perguntar. Mas quando o senhor falou de ambões e de confeccionários... Com confeccionário também, infelizmente. Aí, quando ele explicou, oh, moço, o casamento é assim, eu vou te explicar o que a igreja católica ensina, e você vai fazer um julgamento, uma análise de ver como é aquilo que toca no seu coração. Aquilo que você realmente tem que interpretar diante de Deus como sendo certo ou errado. Aí ela falou, para de falar, você não precisa dizer mais nada, não. Eu já consultei pelo menos uns seis padres dos araus nos confeccionários da Catedral da Sé, e todos me dizem o que você acabou de dizer. Eu só queria ver se você pensa igual a eles. Interessante. As pessoas querem ouvir a verdade. Querem a verdade. É tão alívio quando a verdade é explicada, quando as coisas ficam claras. E quando não há esse julgamento entre o bem e o mal, a gente pode justificar aí até o pecado declarado, pecado livre. Ou seja, se não há esse julgamento em torno do bem e do mal, não existe pecado também. A pessoa assassinou o outro, quem sou eu para julgar? Ele estava emocionalmente abalado. Pode ser. Pode ser, mas eu posso julgar. Aí que está, porque não sei como está o tempo aí. Vou levantar só um ponto para a gente resolver depois. Mas uma objeção que as pessoas podem levantar, é que nós mesmos levantamos, mas muitas vezes eu errei no juízo. Eu achei que uma pessoa era ruim e sofreu e era boa. Isso acontece mesmo. E aí? Então significa que o que eu tenho que aprender é que eu nunca posso julgar porque muitas vezes eu erro. Não é bem assim. São vários matizes aí para considerar. E depois nós explicamos também a questão da como interpretar o evangelho, porque é taxativo, hein? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida com que medir de sereis medidos. Então, se eu passo na rua julgando todo mundo, imagine meu juízo, como vai ser? Estou perdido, né? Se eu julgo 35 mil vezes. Claro, o juízo aí é em outro sentido. A gente senta aqui e já está julgando nossa cadeira confortável, digamos. Não é um juízo mau. O primeiro é julgar as pessoas. O estudo não fala de quantas dessas se aplicam para a pessoa. A pessoa fala julgamento em geral. Vamos fazer um estudo desse aí. Desde que acordou até no meio. Profunda. Tá bom, fica a pergunta aí, padre. Até no sonho. Desde que acordou até no sonho, às vezes. Então, o padre Rodrigo nos trará a resposta na segunda parte aqui do nosso podcast. Vamos fazer um pequeno intervalo de alguns segundos. Aproveitem para deixar o like, se não deixou ainda. E compartilhar com seus amigos. Então, até breve. Até daqui a pouco. Estamos de volta à segunda parte do nosso podcast, Salve Maria, sobre o julgamento. E antes de nós entrarmos aqui, padre, nós tínhamos parado na parte anterior sobre a questão de pegar a Bíblia. O nosso senhor disse, não julgueis, não serei julgado. Até só trouxe aí. Queria chamar a atenção sobre o relativismo que tem, que existe na questão do julgamento. Meu Deus do céu. Porque tu não fala, não pode julgar, não pode julgar. Mas, na verdade, no fundo, eles falam que não pode julgar o erro. Exatamente. Então, é toda radicalidade. Não pode julgar, não é bem assim, nem sempre é pecado. Aquilo é relativismo. Mas quando vai se aplicar para a igreja, para o bem, aí eles fazem um julgamento intransigente. Eles são inquisidores. Inquisidores. Até os católicos. De tal forma, é que é tremendo. Não pode bater aqui. Mas é tremendo a coisa. Eu ia dar um tapa na mesa aqui. Mas é que, ao mesmo tempo, é aquela questão, quando a gente julga com razão, e não estou julgando pelos meus critérios. Meus critérios são todos como de todo mundo. Tem o mesmo valor de todo mundo. Eu não quero dar um juízo sobre esse critério, mas é de todo mundo. Nós julgamos com o critério da igreja, com a revelação divina. A igreja ensina isso. Nós temos a verdadeira pena das pessoas. E essas pessoas que ensinam de nunca julgar, eles não têm pena nenhuma. Eles são cruéis. Eles são mal intencionados. E é o que Bento XVI, de feliz memória, citava como a ditadura do relativismo. Nós temos que deixar tudo passar. Nada é feio, nada é bonito. Então, por exemplo, existem imagens hoje em dia de Nossa Senhora? Existem imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo que a gente vê em igrejas? É uma blasfêmia aquilo? É um absurdo. Você só vai julgar segundo os critérios da natureza humana? De como as coisas são... Do que uma criança julgaria belo e feio por normalidade? Aquilo é um absurdo. Mas não, não podemos julgar. É uma forma de arte. Espera aí, vamos com calma. Não é assim que funciona. E a partir daí, se nós vamos sendo deformados, nós vamos nos deformar. É uma forma de arte que leva para o pecado. É uma forma de arte contra a moralidade. E não, não pode. Porque é uma forma de arte. Tudo na parte das tendências. Explicaram na questão da... Quando falou de revolução e contra a revolução, que são as tendências. Explicamos, sim. Isso vale a pena. De modo geral, mas vamos aprofundar ainda no outro podcast, sim. Porque é muito importante. Isso é uma explicitação inédita. Que a gente não vai entrar aqui. Mas é o gás. É o gás do doutorox. Exatamente, é o gás do doutorox. Que vai entrando na alma das pessoas. A história do doutorox é bem interessante. As pessoas que encontrarem... Inclusive, o exemplo que o senhor brindar é isso. A da floresta que vai injeitando algum veneno para ir apodrecendo e matando as plantas. É invisível. E depois vem alguém com fósforo e... Mas no fundo é isso. Estamos vivendo nessa... A gente estava brincando aqui no intervalo do... Vamos voltar lá para julgar todo mundo. É isso que nós estamos ensinando. É que as pessoas devem, a partir de agora, julgar todo mundo. Então ficar com o olho aberto na rua. O que está errado? O que está bom? Ficar procurando. Não precisa. Um convívio assim se torna insuportável. Insuportável. Um convívio assim em comunidade. Um convívio assim em família se torna insuportável. E é a questão. É a questão da panela de pressão. É a questão da champanhe. O que mais quando o senhor segura muito tempo e depois explode? O que que... Bom, a bomba atômica é outro processo. Mas digamos, a panela de pressão e a champanhe... Se o senhor segura lá dentro, incertamente é que ele explode. O julgamento é tão natural no homem... Que se a gente ensina as pessoas a não julgarem, incertamente explode. Aí a pessoa vai julgar tudo. E aí que vem. A pessoa se descontrola na fofoca, por exemplo. Por quê? Porque ela não julgou quando ela devia julgar. Chega um momento que ela explode a fulana de tal, não sei o que. Aí faz um milhão de juízos temerários mesmo. E aí vem o julgamento, o julgamento que é promovido por ódio. Que é promovido por uma palavra muito pior ainda do que a própria palavra. Pela inveja. Nossa, a inveja é uma fonte de juízos temerários. Meu Deus do céu. Na maioria das vezes os juízos errados não se dão por falta de conhecimento. Mas se dão às vezes por muito conhecimento, mas uma inveja daquela pessoa sobre a qual eu tenho muito conhecimento. Interessante esse ponto que o senhor levanta. Eu não tinha pensado em tratar disso, mas é verdade. De forma muito juízo a inveja. E aí entra de fato um pecado grave. Então por exemplo, inveja o Padre João Marcos. E um dia ele vai fazer uma homilia. Só no fundo, no fundo, ele está fazendo para parecer isso aí. Ele não tem nenhum amor pelas pessoas. Olha só o gesto que ele fez de irmão. Isso é gesto de orgulhoso. Ele usou uma palavra bonita só para dizer que sabe. É uma palavra só para dizer que ele é sábio, que ele é culto, que ele é erudito. Achando que a gente aí... E no meu corrido não consta nada, né, Padre? Santa Maria. Está se achando não sei o que. E o seu Dimas é mestre em expressões. O rei da cocada. Amarela, sei lá. Uma cajuinha da caatinga. A última cocada do deserto. Você tem que fazer um glossário das expressões do irmão Dimas. Mas o pior julgamento é muitas vezes esse. O senhor conhece muito a mim. Isso vai fazer um julgamento baseado naquilo que o senhor conhece. No dia a dia. Só que entrou aí a inveja. Como é que eu sei que o senhor está falando por orgulho? Eu não tenho nenhuma prova. Mas, no fundo, vira temerário. O que é temerário? Porque é uma palavra que não está mais no vocabulário corrente das pessoas. Temerário é imprudente. Por exemplo, certas pessoas fazem ultrapassagens temerárias. A gente vê isso. O sujeito vai ultrapassando na curva. Que tipo o gaga? A gente faz um juízo também. Ou o coitado está atrasado. Está levando uma pessoa para o hospital. e está com um ataque cardíaco. Como é que eu vou saber isso? Não foi um pecado eu ter julgado. Hoje vindo para cá. O quê? Hoje vindo para cá. Assim, um carro. Atrapassou seis carros na curva. Na curva? Meu Deus do céu. Numa curva mesmo. Seis carros. O sujeito foi passando. A gente, puxa, todo mundo pensa. Um buzinou lá na frente. Todo mundo pensa. Que homem louco. Ele está colocando a vida do que está vindo na contramão. Em risco? Mas como é que eu vou saber que ele está lá com um parente tendo um ataque cardíaco que ele está levando para o hospital. Portanto, ele está fazendo uma ação santa. Não é temerário o juízo. Não foi um juízo imprudente. A pessoa tomou uma atitude temerária, imprudente. O que atrapassou. Pode ter uma razão boa. Mas eu tenho elementos para julgar. Eu posso errar no meu juízo. Mas não foi um juízo temerário. Está claro? Por exemplo, aquele caso famoso que Dona Lucília contava para o Dr. Plinic que marcou a vida dele. Aquele padre de Pirassununga que foi preso por vários anos. Por quê? Porque ele saiu, estava na igreja dele. Ouviu um grito. Ele estava na sacristia. Ouviu um grito. Fortíssimo. O padre saiu quando vê que tem um homem morto no chão. Ah, não. Era um homem que tinha confessado com ele. É toda uma história assim. Um homem que confessou. Confessou, que tinha matado, não sei o quê. Toda uma história. O homem tinha acabado de sair da igreja onde ele tinha matado essa pessoa. Saiu dali com... E foi confessar com o padre. E foi confessar imediatamente. A pessoa estava morta na igreja. Foi confessar com o padre. E o padre terminou a confissão e foi direto para ajudar o moribundo. Quando ele chegou lá, chega a polícia. E vê o padre debruçado sobre... Com a pessoa. Conclusão, foi o padre que matou o homem. O padre estava amarrado pelo segredo de confissão. O padre só disse, não fui eu. Ele pode dizer, não fui eu. Não fui eu. Mas então quem foi? Não sei. Não fui eu. O padre foi preso por anos e anos. A polícia fez um juízo temerário ou não? Essa é a pergunta. Irmão Dimas, o senhor é que tem a sabedoria... Popular. ... das grandes expressões. O que o senhor diz a respeito disso? O senhor está me comprometendo. Ainda bem que eu não sou padre. A polícia foi temerária aí. Portanto, o policial, depois que esse... Porque o padre, no final da história, o criminoso se confessou no leito de morte. Anos depois. 10, 15 anos na prisão. Ele disse, olha, aquele padre está preso. Foi eu o assassino. Uma situação puxada. É um martírio da confissão. É bonita a história. Mas o policial... Para poder salvar os policiais daqui, isso é uma questão de rotina. Ele tem que reter aquela situação, os envolvidos, para que eles possam ser julgados. A polícia inicial não vai julgar. Exatamente. Nem foi o policial que julgou. Ele viu aquela situação. Você vê, já é um matiz interessante. Interessante. O policial cumpriu com a função dele, que num caso de desordem... Nós estávamos com o carro uma vez lá em Curitiba e o carro estava sem o som. Pode rir, padre. Está autorizado. Era um carro emprestado e, como foi uma coisa de circunstância, precisavam sair. E o carro estava com todos os fios por lá de fora e tal. Aí a polícia veio e nos parou. Ele foi e ficamos assustados. Aí, quando ele percebeu que a gente estava completamente impactado, ele falou, fica tranquilo. Isso aqui é uma atitude de rotina nossa. Ou seja, ele vai, vê, inspeciona, sente um pouco e faz algumas perguntas, mas ele não está literalmente julgando ninguém. Ele está fazendo uma abordagem. Mas, digamos, o juiz que condenou esse padre, ele não foi um juízo temerário. Por quê? Porque os elementos que ele tinha diante de si é que, por mais triste que fosse, parecia que o padre tinha assassinado. era a única prova. Pode ter sido, sei lá, pode ter errado no juízo dele. Eu era uma pessoa sem muito bom senso. Não sei. Ou fosse, de fato, uma pessoa muito experiente. Ele acertou, mas ele errou. Nós podemos errar nos juízos. Nós fazemos um juízo errado da pessoa. Não significa que eu não posso julgar nas próximas? Exatamente. O juiz ia se aposentar? Coitado. Agora eu vou virar vendedor de... Errei uma vez. Mas, por isso, quando a pessoa vai emitir um juízo, vai fazer um juízo, é indispensável. Aqui fica um conselho já para aqueles que vão assistir esse podcast. A gente pensava que, antes dela emitir um juízo a respeito daquilo, se ela analise se, com relação àquele caso, àquela pessoa, eu tenho alguma... Faz casinha de inveja? O meu amor próprio foi ferido por aquela pessoa sobre a qual eu vou emitir o juízo. Meu amor próprio foi machucado de alguma forma por aquela pessoa? Porque, se há, cuidado. Coloque mil pés atrás aí antes de emitir um juízo sobre aquela pessoa. Porque é muito provável que aquele juízo terá alguma coisa de errado. Por quê? Por aquilo que ela me fez, que eu não gostei, que feriu o meu amor próprio, ou porque me causou inveja, etc, etc. Então, esse é um critério bom para as pessoas saberem quando o juízo está acertado e quando o mal está. não é totalmente declarado. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, padre, eu vivo julgando, eu... Por exemplo, eu vejo uma pessoa na rua mal vestida e já julgo. Espera aí. Está certo julgar? Às vezes, não é julgar propriamente a pessoa, porque, realmente, você não sabe que formação aquela pessoa teve, que consciência moral tem, tanta deformação hoje em dia. Mas, a gente pode julgar a sociedade. Que mundo louco. Que mundo imoral. Que mundo no qual nós vivemos não pode continuar assim. Pronto. Aplicou-se o juízo de uma maneira santa, prudente. E, às vezes, essa pessoa que está ali é uma vítima dessa situação do mundo. Mas, eu não preciso nem sequer se fazer essa separação. Deus queira que Nossa Senhora dê uma graça, converta. Quantas vezes? Todos nós somos mais ou menos convertidos, né? Então, de que situação Nossa Senhora nos tirou? Mas, é isso. Quem julga, depois está pronto para perdoar. Interessante. Nós podemos perdoar as pessoas. Nesse sentido, ontem mesmo, eu estava lendo uma história. Essas histórias dos primeiros anacoretas do deserto. É muito interessante. Desses primeiros monges que começavam a levar a vida solitária ou uma vida em comunidade no próprio deserto. e há um deles... Como era o nome dele? Não sei se era Santo Apolo. Eu me lembro exatamente o nome dele agora. Porque os nomes também eram nomes todos assim, bem diferentes dos nomes que existem hoje em dia. Rodrigo, Pedro, João. Não era assim, não. Eram os nomes bem difíceis até de pronunciar. E esse anacoreta, esse monge aí do deserto, antes dele se converter, a especialidade dele, sabe o que era? Ele era ladrão. E ele gostava, sobretudo, de fazer roubos em casas de senhoras viúvas ou piedosas. Que barbaridade. Que barbaridade. Olha só isso. São as mais indefesas, mais ingênuas, digamos assim. E um dia, olha só, é inacreditável a história. Um dia ele foi fazer um assalto durante a madrugada na casa de uma senhora que era muito conhecida por sua piedade ali na cidade dele. E ele entrou pela chaminé da casa quando chegou no sótão da casa. Ele estava com tanto sono. Ele disse, eu vou dormir aqui e amanhã de manhã eu faço esse assalto. Ele dormiu no sótão da casa. Isso é que é empolgado. Dormiu no sótão da casa. No dia seguinte, ele acordou com a dona de casa em cima dele. tudo a luz do dia e a dona de casa em cima dele. E olha que interessante, ela podia fazer uma... podia fazer... agir de acordo com o julgamento que no caso ele era certo. O julgamento, um ladrão que veio me assaltar. E de fato era o ladrão que veio assaltar a casa dela. Mas ela podia agir de acordo com esse julgamento. Sei lá, pegar uma vassoura, bater no sujeito, chama a polícia, ou matar mesmo. Chama a polícia, mata ali dentro de casa mesmo. disse, poxa, vim assaltar a minha casa. O que ela fez? Ela perguntou, de onde você é? Aí o homem se deu conta, se deu conta de que estava... Ou seja, dali não tinha... foi pego. De onde você... Ah, eu sou de tal lugar assim, mas acho que eu errei o meu destino. Disse para ela. E aí ela começa a fazer a polícia, mas você já ouviu falar em Jesus Cristo? E ela começa a converter o ladrão que foi assaltar a casa dela e esse homem depois se converte de um dos grandes anacoretos do deserto que depois teve até discernimento dos espíritos. Imagina, é santo hoje em dia. Claro que tem um matiz aí que não é que todo mundo tem que agir assim. É claro, é claro. Mas você vai ver aí por que ela agiu de uma maneira certa. Porque ela fez um julgamento, isso aqui é um ladrão, mas ela não agiu de acordo com o próprio amor próprio, de acordo com a própria... Defesa até da própria propriedade dela, mas a primeira impostação dela foi o quê? Vamos converter esse aqui também. Vamos ver se isso aqui entra uma conversão pela cabeça dele. E deu certo. Claro que nem sempre vai ser assim. E vou dizer até mais, na maioria das vezes não vai ser assim. Sobretudo hoje em dia. Sobretudo hoje em dia. Naquela época as pessoas ainda tinham... Ou a questão da ditadura do Relativismo não tinha pegado todo mundo. Então um homem desse ainda era trabalhável. Hoje em dia eu não aconselharia ninguém a agir assim. Eu chamaria a polícia no mesmo momento. Ah, sim. E aproveitar que ele está dormindo. A conversão dele vem por meio da polícia. Sim. Interessante. Agora um outro aspecto que vocês falam, eu pensei aqui agora, que a gente está falando muito de julgar os outros, não sei o quê. Mas às vezes, muitas vezes, as pessoas tomam certas atitudes com receio do que os outros vão julgar dela. Ah, isso é verdade. Acontece muito. E às vezes deixa de fazer até um ato bom porque está com receio do que o outro vai pensar de mim, do que o outro vai falar de mim. Ou às vezes já imaginando o que o outro está pensando e não está na cabeça do outro. Exatamente. Não sei quantas vezes acho que você já... Sobretudo o senhor comissionário, os padres... Todo mundo passa por isso que é Aralto. Sobretudo quando nós andamos com este hábito aqui na rua. Quando a gente sai na rua com esse hábito aqui, o que tem de julgamento? Nossa, no aeroporto. Onde a gente passa... Sobretudo no aeroporto. Aeroporto, qualquer lugar, ou no supermercado, sei lá, acompanhar, fazer uma compra. Nossa, todo mundo olha, vai fazer um julgamento. Ah, imediato. Alguns falam, ah, alguns pensam, mas não falam, às vezes, sei lá, é um cavaleiro medieval, o que é isso? É um padre, é um sei o quê? Aí tem até os meninos que falam, nossa, é o soldado do Papa, está aqui, o que é isso? Acho que é um soldado do Papa. Então eles falam uma série de julgamentos. Mas se a pessoa desechasse por tomar por isso, porque constantemente são julgados, nós poderíamos simplesmente dizer, ah, poxa, está todo mundo olhando, estou fazendo um julgamento sobre mim, vou andar sem, né? Acaba tirando e não fazendo o bem que poderia fazer com o hábito, porque só pelo fato de andar na rua com esse hábito já é uma pregação. Um fato, tinha dois heróis que foram almoçar, estava fazendo missão onde não tinham casa, foram num restaurante. E foi isso. Eles tomaram a refeição, foram embora. E aí passaram um certo tempo, naquela cidade, eles visitaram uma senhora que estava naquele restaurante o dia que eles foram. Era uma cliente como eles. E ela falou, ah, vocês não fazem ideia, eu vi vocês se servirem, aí vocês, ou seja, puseram a refeição sobre a mesa, rezaram e sentaram. Mas quando eu vi a roupa de vocês, ela falou instintivamente, eu tenho que me confessar. Impressionante. Que impressionante, hein? E quando ela viu o hábito, quando ela viu, ou seja, o que expressa essa força religiosa, a verdade do bem, ou seja, o bem é verdadeiro, o bem é eficaz, ela sentiu que algo na alma dela estava torta. E ela fez um juiz, eu preciso me confessar. confessar. Eles nem sabiam quem era a senhora. Porque sabe o que o relativismo no fundo, se a gente for colocar uma imagem, o relativismo é a treva, é a noite. E na noite a gente não vê nada. Se, por exemplo, a gente apaga todas as luzes aqui e tem uma cobra debaixo da mesa, a gente não percebe. A gente não vê se tem uma aranha, se tem não sei o quê. Agora, quando a gente põe luz, e é o que Nosso Senhor Jesus Cristo diz, Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. E o hábito, quando ele passa, ou uma batina sacerdotal, ou uma pessoa que dá um bom testemunho, um crucifixo no pescoço, que uma pessoa leva, uma... As pessoas, às vezes, colocam camisa, camiseta com Nossa Senhora, com estampas. Não digo que todo mundo tem que andar assim, mas estou dizendo quando tem. No fundo, nós projetamos uma luz. E, no fundo, as pessoas se sentem julgadas. Não por nós, mas elas vêm, acendeu a luz na vida delas. Nossa, tal coisa não está bem. Tal coisa, tem uma aranha aqui, tem uma cobra, tem um escorpião, tem tal coisa que eu preciso colocar em ordem. Porque o relativismo vai apagando tudo. E, em princípio, a vida fica mais fácil. E quantas vezes... Por isso, quantas vezes, Mons. João, em aeroportos, e no próprio voo, atenderam, aquela era a moça que pedia, aquele outro que estava viajando também, de repente, viu o hábito. E, às vezes, Mons. João nem viajava de hábito, ela estava com o Batina ou Clérgima, e via simplesmente aquela cruz e pedia a confissão. Você chegava em uma casa uma vez, para o João Marcos? Muitas vezes, não tinha como marcar a visita, tinha que passar de supertão mesmo. A pessoa já tinha algum contato conosco, quer seja, pelas nossas redes sociais ou algum carteiro com os arautos também. e era muito comum. Você chegava em uma casa sempre com a oratória de Nossa Senhora e rezava e com o melhor sorriso do mundo, com a melhor simpatia, sempre querendo, digamos, fazer bem. E o padre comentou de alguém que julga, alguém que está na rua de maneira indecorosa, enfim, mal vestida. e era muito curioso até porque a pessoa começava a ficar aflita, aflita, mas a gente estava se derretendo em boa vontade, mas por que ela estava aflita? Porque ela começa a se julgar, quer dizer, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, e é muito comum. E o outro fato, bem, bem, esse marcou muito, muito menos, nós estávamos subindo em uma favela bem perigosa no estado do Rio de Janeiro, não vou dizer qual é, mas realmente há poucos dias antes de nós chegarmos tinha tido um confronto de lideranças e muitas pessoas morreram. Foi uma ingenuidade nossa, começamos a subir assim a tardinha, cinco, cinco e meia, e quando a gente entrou no meio da coisa estava bem escuro já. Nós começamos a ficar um pouquinho receosos, nervosos, não é? Eu não conhecia, eu era novato, não conhecia a região. É um juízo a respeito daquela situação, suspeita. Não é, é um juízo no escuro, hein? E aí, quando eu tinha que fazer uma pergunta, tinha uns menininhos brincando, eu queria saber o nome de uma rua e falei o nome da pessoa também. Ele ficava me olhando, ele não estava conseguindo definir o que eu era. Eu estava sentado no carro e ele sorriu pela janela. Aí eu abri a porta e saí. Quando eu saí, me pus diante dele, lembro que ele parou assim, ele estancou, ou seja, eu tenho certeza que ele não tem formação religiosa. Aí ele me olhou de baixo assim e falou, moço, você é de Deus? Interessante. Ou seja, eu nunca mais esqueci, digamos, aquela efesonomia e a pergunta, como é que ele teve capacidade de poder fazer esse juízo? Impressionante. Muito interessante. acendeu a luz. No aeroporto já aconteceu de uma menina também, tinha todo jeito de não ter formação religiosa, quase nenhuma, digamos, uma coisa básica se percebia, pela situação da família. E passando alguns de hábito, a menina deu para ouvir, a menina disse para a mãe, mãe, olha só, é Jesus Cristo. Nossa, que interessante. Jesus Cristo está passando. Aí a mãe, não, não é Jesus, não. Mas você vê que acendeu uma luz. As crianças, aliás, as crianças reagem sempre com admiração. é muito raro que haja uma criança que é muito raro. Quando você estava, digamos, almoçando, onde estão sentadas duas pessoas, eu lembro quando se fosse hoje, lá em Brasília. Eu estava almoçando, de repente eu senti o texto mexer. Às vezes alguém passa, mexe um pouco, mas às vezes você sente quando começa a mexer muito. Aí eu parei, eu olhei, era um menino de uns três, quatro aninhos que estava brincando com o Cossetix, mas assim, ele estava curioso, olhava, olhava, ele puxava um pouquinho, olhava. Aí a mãe veio num tiro só, tirar ele de cima, ai moço, desculpa. Falei, não é filho, é sinal que ele tem vocação, quem sabe ele não vai ser padre. Ela falou, não, não, não. Falei, eu estou vendo, o que é isso? O que é isso? Ou seja, eu falei até em tom de ironia para tirar ela daquela confusão que o filho estava, digamos, importunando alguém. Mas é um juiz, nessa hora eu não tenho, ah, não posso julgar. Ah, exatamente. Nossa, mas diante disso, para tantos julgamentos assim, confia a questão. Ao evangelho, não? Ao evangelho. Porque o tempo está correndo aqui. Diz o evangelho, vamos ver. É, porque realmente é forte aqui. Nossa senhora é claro aí, né? São Mateus capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo com que julgareis, sereis vós também julgados. É forte, não tem como. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu? É muito forte. Tira a primeira trave do teu olho, assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Tá bem, em que contexto está isso? Sempre que nós vamos ler o evangelho, a gente tem que ver o contexto. Essa que é a questão. Começa no capítulo 5 de São Mateus, vem daquelas multidões, Jesus subiu a montanha. E no início do capítulo 8 vai dizer, tendo Jesus descido da montanha. Nós estamos no sermão da montanha aqui. É o famoso sermão da montanha, onde tem bem-aventurados, todo mundo acha que o sermão da montanha é só o bem-aventurados, os que têm o coração pobre, porque deles é o reino de Deus, etc. Não, o sermão da montanha, tudo aquilo que, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Isso faz parte do sermão da montanha. Aquela parte que, quem ama só aquelas pessoas que gostam, que recompensa tereis, os pagãos não fazem a mesma coisa. Isso tudo é o sermão da montanha. Está dentro de um contexto. Nós hoje estamos falando em extremos. Os judeus da época entendiam isso. Tá bem, todo mundo aplica literalmente, não? O não julgueis e não sereis julgados. Mas e quando chega se teu olho, se tua mão direita, 5,30, São Mateus, é para ti causa de queda? Corta, lança longe de ti. Porque te é terrível perder se um só dos teus membros é muito pior ser atirado na gênera com todos. Porque não é pra mim que também literalmente isso aqui. Arranca tua mão. Se você já pecou alguma vez com a mão, de alguma forma, ligando o celular numa coisa que não devia, já arranca tua mão. Está tudo dentro de um contexto. A gente tem que interpretar essa frase dentro do contexto. É uma linguagem que joga em extremos para a gente entender o que o nosso senhor está querendo dizer. Portanto, tome cuidado com os seus julgamentos. Cuidado para não ficar julgando de uma maneira errada. Mas não significa que não se deva julgar. Esse é o contexto do evangelho. Eu daria para pegar todos os trechos. O sermão da montanha está cheio de extremos assim. Por exemplo, outra coisa. Até as bem-aventuranças propriamente, que é a parte boa, a parte positiva, digamos assim, das bem-aventuranças. Os puros de coração porque verão a Deus. Os que choram. É. Que proporção tem, né? O choro com a recompensa que ele pronuncia. Eu não consigo chorar, então eu sou um miserável. Tem gente que não chora muito. Até isso é uma linguagem de extremos. É uma linguagem de extremos. Que proporção tem a pureza de coração com o ver a Deus? Algo tão superior. Outra aqui, outra. Também o sermão da montanha, capítulo 6, 25. Eis o que eu vos digo. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Então fique em casa lá esperando a comida aparecer que um corvo vai lhe trazer, como fazia para quem? Para São Romualdo? São... Quem que é? São Romualdo. Acho que é São Romualdo. Santo Antão é certo. Santo Antão levava lá. Santo Antão e aquele outro que Santo Antão conheceu também. Acho que era São Romualdo que depois dividiu com São Bento. Não era não São Romualdo? Acho que é São Romualdo. Não, São Plácido é discípulo de São Bento. Acho que é São Romualdo. Se eu estiver errado, podem me julgar porque o erro é objetivo. Mas eu vou esperar comida? Eu não vou esperar com que eu vou me vestir? Claro que vou. Linguagem de extremos. Está significando o quê? A atenção principal não é com a comida e com o vestimento. A intenção principal é com Deus. É muito claro no Evangelho. Então, o julgar, a gente tem que tomar cuidado para julgar porque a tendência é que entre inveja, como muito bem disse o Padre João Marcos, a tendência é que eu julgue pelos meus egoísmos, pelas minhas conveniências. Mas na hora de julgar entre o bem e o mal, Nosso Senhor deu o exemplo. São Pedro deu o exemplo quando Anarias e Safira mentiram para ele. Ele emitiu uma sentença e os dois morrem. Incrível. O próprio São Paulo não se foi apostolado, não é? Você se comungou, gente, à vontade. Seja na tema. Vai evitar o Alexandre Ferreira porque ele me tem feito muito mal. Parece até amor próprio porque me tem feito mal. Ou até um outro que aparece, não me lembro agora, do personagem. Mas ele diz, fulano de tal, eu entreguei a Satanás para a ruína da carne e a salvação do Espírito. É o Alexandre Ferreira. Não, não é dessa, não é dos Coríntios. O Coríntios é outro caso, aquele escândalo que aconteceu lá. Eu entreguei a Satanás para a ruína da carne e a salvação do Espírito. É fortíssima a expressão. É fortíssima. Portanto, julguemos. Podemos julgar. Podemos julgar. Segundo a lei de Deus. Isso aqui é contra a lei de Deus. Isso aqui é de acordo com a lei de Deus. Se nós julgarmos assim, dá muita segurança. Eu posso julgar mesmo. Eu devo até, não é que eu posso. Isso aqui é belo, isso é feio. Eu devo analisar as coisas. Aí eu vou formando e eu vou poder transmitir para os outros. ou poder advertir as pessoas. Interessante. Agora, por que hoje em dia é tão divulgado essa questão de... Qual é, no fundo, a intenção que eles têm de divulgar tanto que não, não podemos julgar, é muita radicalidade. O que eles têm por... Como o senhor disse também... É uma filosofia de vida. O senhor disse que também não é de agora. Isso vem de longa data. Tem um sociólogo... Eu não conheço todas as obras dele, de modo que eu não sei dizer se ele é totalmente... Mas, digamos, é uma figura que... Desses pensadores que... analisaram as coisas e tiraram conclusões. Os filósofos, ainda quando eles são... São contra a Igreja Católica, uma ou outra frase é interessante. Certo? De vez em quando sai... Não sai só o mal. Aquela frase... Não, não vou desviar o tempo aqui. Eu ia falar de Nietzsche aqui. Mas o... Existe um sociólogo francês que se chama Gabriel Tarde. Gabriel Tarde. Ele tem um livro que se chama... Como é que chama o livro? L'opinion et la foule. A opinião e a massa. A opinião e as massas. E que ele trata sobre exatamente o processo de massificação da humanidade. De que as pessoas vão perdendo o juízo. As pessoas vão... Não vão julgando mais nada. E no que que a humanidade se transforma? Num rebanho. E um outro autor que diz que a humanidade está sendo transformada num rebanho de imbecis. É muito forte. É um pouco agressiva. Mas, de fato, é isso. E o primeiro pastor que chega lá naquele rebanho de pessoas sem razão leva pra onde quiser. O que nós vemos hoje de coisas horríveis que passam desapercebidas ou que passam de que eu não posso julgar e que, na nossa época, ainda não somos tão velhos. Nós somos relativamente jovens. Entre 30 e tantos anos. Só o irmão Dimas está... É mais experiente. Está beirando não sei o quê. É um número X. Pode pular essa parte. Eu não sei o que que ele está beirando. Corta essa parte. Difícil acertar a idade do irmão Dimas. Quem acertar é mais do irmão Dimas aí ganha um... não sei o quê também. Um likezinho. Um like, um like. Mas... A pessoa... Nossa idade. Na nossa época, certas coisas que eram impensáveis. Impensáveis. No colégio, não sei o quê. Certas coisas que todo mundo ficava chocado, que todo mundo olhava. Hoje em dia, é a coisa mais normal do mundo. Tudo isso foi passando por quê? Por causa da expressão forte desse sociólogo, desse filósofo. A humanidade se transformou num rebanho de imbecis. As pessoas são levadas para onde as informações, a propaganda, não sei o quê, vai enganando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas já não julgam mais. Toda pessoa não julga ela é o quê? Ela é um cavalo. O cavalo com cabresto ainda, hein? Porque o cavalo sem cabresto ainda ele consegue desviar de buraco, etc. O cavalo sem cabresto ele é conduzido pela rédea e se o sujeito jogar para um abismo, o cavalo vai. O cavalo vai reto e pronto. No máximo ele vem embaixo aqui. É isso que estão fazendo? É isso que estão fazendo conosco? É isso que estão tentando fazer conosco? Então, abramos os olhos, julguemos, segundo Deus. Nunca temerariamente, segundo a inveja, segundo a suspeita temerária. Não é porque todo mundo faz isso e acha como que todo mundo faz e não é certo, né? Exatamente. Não é assim. A moda indica isso ou eu vou seguir? Ou a expressão. A expressão do relativismo. Todo mundo faz. Mas tem uma que é pior porque ela tem muitos matizes. Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar. Porque cada um é livre, né? Eu não sei o que está no coração do outro. Eu não sei como é o outro. De fato, eu tenho que respeitar. Então, tem um fundo de verdade. Eu tenho que respeitar. Uma pessoa, por exemplo, eu tenho que respeitar as pessoas de outra religião. Tenho que respeitar. Eu não sei o que está na cabeça dela que já nasceu assim, etc. Respeitar, sim. Mas eu posso julgar. Eu posso julgar. Está objetivamente errado. Isso não está certo. O pobre coitado talvez não saiba. E um dia vai receber uma graça. Existem pessoas de boa vontade mesmo. O próprio São Pedro Canísio, que é conhecido como martelo dos hereges, ele chamava determinada determinada religião de nossos irmãos separados. Os irmãos separados do catolicismo. Mas ele que é martelo dos hereges, conhecido como martelo dos hereges, poderia dar tantos outros nomes com equilíbrio. O julgamento dele está feito de uma maneira equilibrada. São os nossos irmãos separados. Santo Agostinho, já usava essa expressão, é dele que vem. Os donatistas lá que diziam que o batismo dos católicos não valia. Esse Santo Agostinho vale. E o deles vale, hein? O deles vale. O nosso vale, mas o deles também vale. Mas eles dizem, vós não são os nossos irmãos e nós não são os nossos irmãos. Porque são o mesmo batismo. São todos irmãos. São irmãos que estão separados, mas são irmãos. Mas eu posso julgar o erro. Ah, mas então tem que julgar o erro e não julgar a pessoa. É muito difícil separar. No fundo, não é um juízo temerário. Eu não sou obrigado a saber todos os matizes do coração da pessoa. Nossa, e essa frase que você diz, não, tem que respeitar. Meu Deus do céu. A partir daí, vale tudo. Vale tudo, exatamente. Me lembro de um caso que contaram, obviamente, isso foi, imagino que deve ter sido na década de 50 ou 60, daquele famoso jogo da roleta russa. Só de falar já dói o estômago, já dá tontura. Eu tive pavor desse jogo. Horrível. Acho que me contaram quando eu era muito criança. e uma vez contaram, uma vez me contaram que determinada pessoa de uma família X nem era aqui em São Paulo. Suponhamos, a família, tal ramo da família tinha 15 pessoas, dessas 15 pessoas, sete ou oito pessoas haviam morrido nesse jogo. Que loucura, meu Deus do céu. Mas, peraí, o que leva os outros todos a ver um caso assim, os outros sete ou oito entrarem para fazer o mesmo jogo? Não, tem que respeitar. É um jogo. É, não posso jogar. Tem que respeitar. Que tira a própria vida, né? Brincar com a própria vida. Não, tem que respeitar. É propriamente a falta de juízo, como o senhor dizia no início da época. Por causa de um relativismo. É que, nossa, nós vivemos no mundo da confusão e as pessoas usam conceitos certos aplicados de maneira errada. Nós temos que respeitar todo mundo mesmo. Temos mesmo. O respeito é tudo. E o respeito, inclusive, com as pessoas das quais eu discordo. Mas, entre o respeito e o julgamento, há uma ponte de mil quilômetros e que deve estar bem, bem colocada. não somos a mesma coisa. E é isso. E eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para os meus próximos. Eu respeito, mas o que eu quero está muito claro. Interessantíssimo, hein? Fica muito interessante, porque até mesmo nós, religiosos, vamos... É impossível quando se analisa uma coisa que a pessoa também não se auto-analise. Ou seja, por exemplo, um juiz em matéria de vida espiritual, a pessoa tem que se perguntar como estou ou como não estou, não é isso? É, o exame de consciência é um auto-julgamento. A gente estava falando no intervalo aqui dessas frases da escritura, não? Tem um salmo que diz julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço. Segundo a inocência que é em mim, não, pelo amor de Deus. Quando você reza esse trecho do salmo, Senhor, o Davi aqui, sim, mas comigo, por favor, como eu não mereço, seja misericórdia. Sim, imagina. Nossa senhora. Aquela frase de Jó que estava Jó dizendo, Senhor, se eu olhei para uma virgem com má intenção, se eu desprezei o estrangeiro que me pediu auxílio, se não dei cobertor para as costas do órfão, que o meu ombro se desloque e meu braço se quebre no cotovelo. Nossa senhora. quebrar o braço no cotovelo. É muito forte. Interessante. Mas é como que é uma pessoa que se analisa com uma integridade. Com uma implacabilidade. Com uma implacabilidade. Nossa, se eu olhei para uma pessoa com má intenção, aí sim, conosco nós temos que ter um julgamento muito estrito, sem se destruir também, não? Tem que ser equilibrado, né? E são sempre dois extremos, ou seja, quem faz essa análise firme de si mesmo vai ser bondoso também na hora de fazer a análise dos outros porque ele está muito equilibrado, não é? Ou seja, quando a pessoa tem um, ela permanece, ela busca a permanência no estado de graça, ela vai ter muito, muito equilíbrio. Aliás, é a única maneira de ter equilíbrio, né? Porque a pessoa que não está em estado de graça, ela vai andar sempre torta. E quando a pessoa fala de respeitar, 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 é uma coisa que é muito, mas muito frequente, quando você visitava pessoas que mudavam de vida. estavam afastadas da fé, viviam com o mundo prego, com o mundo exige que se viva, até que ela conhecia, ela fez a consagração à Nossa Senhora, ela participou de um bom retiro e ela começou a mudar hábitos. O juízo dos outros é imediato. É, exato. Ou seja, se é uma fulana, por exemplo, muito extravagante na maneira de falar, na maneira de se portar, na maneira de se apresentar, os pais, tios, vizinhos, amigos, e essa fulana está ficando aberta, está exagerada, ela mudou demais. Mas isso acontece assim. O tempo todo. Virou intolerante. Só que eles, quando só apontam alguma coisa, dizem, o que que tem? É o famoso, o que que tem, né? Eu não sou livre, qual o problema? Vai julgar? O que que tem? Aí entra o julgamento, né? É incrível, é isso mesmo, é a incoerência dessas coisas, é muito incoerente. de modo que nos tranquilizemos. Eu não sei, a pena que dá é que a tanta deformação, que eu não sei até onde isso penetra realmente nas almas, portanto, nós temos que pedir a Nossa Senhora que penetre nas almas das pessoas, os anjos da guarda, que mudem, é uma mudança de mentalidade mesmo. É a grande, a grande mentira na qual nós somos formados é terrível mesmo, Nossa Senhora. É um despertado. Essas pessoas devem gravar também que todo julgamento para ser bem feito, padre, exige o quê? Vida interior. Exige uma vida de pirade, exige uma vida de frequência aos sacramentos, exige uma vida de cumprimento dos mandamentos, porque se não for isso, como o Senhor mesmo dizia, se a pessoa não está fazendo esforço nesse sentido para se santificar, os julgamentos sempre vão ter alguma coisa de errado, sempre. e a maneira de fazê-los certo, certo, não vai ser fugindo deles, nunca fazê-los, mas fazê-los, claro, mas tendo uma vida interior, se consagrando a Nossa Senhora, como o Senhor disse, rezando muito, frequentando a igreja, isso é, querendo ou não, é o remédio até para isso. Porque o extremo vai ser começar a julgar, por exemplo, começa a criar desconfianças dentro da família, do marido com a mulher, porque ele não sei o quê, calma, também não é assim. Às vezes nós não temos a resposta, temos que esperar, pedir a Deus que nos mostre, mas que as pessoas fiquem tranquilas, podem julgar muito. Não é um pecado sempre julgar, é um dever, muitas vezes. Eu acho que com esse podcast aqui, Padre, esclareceu muito. Esperemos. Para todos aqui que nos acompanharam. Na graça. Espero que todos tenham chegado até aqui a opina, não tenha saído no meio, mas se, digamos, parou no meio, voltem e assistam o resto também. Mas talvez agora para encerrar, Padre, antes da bênção final, como já é comum, talvez cantarmos, manter a tradição, cantarmos alguma música. E olha que os senhores costumam, são os padres cantores aqui. Vamos cantar, nós padres cantores. Faltou no currículo. Faltou no currículo. Vamos cantar a Ave Maria. Pode ser. Inclusive vamos pôr a intenção nessa Ave Maria. Para que Nossa Senhora penetre e nos tire dessa cegueira do relativismo, dessa cegueira da mentira com que nós fomos formados. E nos faça abrir os olhos verdadeiramente, com os olhos da fé. Não com os olhos da malícia, da desconfiança. Ave Maria até o Mulieribus e depois vamos para o Amém. Vai bem para a Noem inteira. Dona, Pave Maria, Gracia bena, Dominus tenum, benedictatum, benedictatum imundi edibus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria!